Longe vão os tempos em que não olhávamos ao que se comia. Eram os tempos em que a tradição e a necessidade levavam a que houvesse pouca preocupação com a forma com que eram confeccionadas as refeições ou com a origem dos produtos que consumíamos, mas com o passar dos anos, a segurança e a higiene dos alimentos ganharam importância decisiva à nossa mesa, em nome sobretudo da saúde pública. Um novo paradigma acompanhado há mais de duas décadas pelo Instituto Politécnico de Beja, que a partir das suas formações nas áreas agroalimentares, criou em 1992 o seu Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Com base nessas formações tentámos desenvolver o apoio à comunidade. Havia técnicos, técnicos que são técnicos docentes que dão parte das aulas e deveríamos aproveitá-los com o espírito que estas instituições devem ter, que é apoiar a comunidade onde estão inseridas. Os politécnicos tiveram essa virtude de formar gente na periferia, de dar um know-how à periferia que estava-se dentro disso e também apoiar as instituições que aqui estavam sediadas e os produtos que aqui estão sediados. Virado para a comunidade e para as necessidades das empresas e da indústria alimentar, o Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos presta diversos serviços a quem assim recorre. Normalmente estamos muito com empresas que fazem auditoria e, portanto, que trazem os produtos dos seus clientes para fazer análise, portanto, nós temos protocolo com algumas empresas, recebemos clientes diretamente que vêm com os seus produtos para fazer a parte analítica, normalmente mais microbiologia que fisicoquímica, também das águas de consumo, também, se normalmente as pessoas não têm água da corrente, da rede, terão que testar a qualidade dessa água e, portanto, venham muitas vezes dos seus furos, das suas águas que tenham disponíveis por depósitos, etc., a testar a qualidade dessas águas. Também fazemos muitas vezes, por solicitação das empresas, visitas às empresas para fazer desargatoas e já sentar do fato, das mãos, todos os funcionários que estão nas linhas. No Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, a filosofia de trabalho é bem simples, corresponder aos pedidos da comunidade, seja através da prestação de serviços, como são as análises sensoriais ao queixo de serpa, seja com o desenvolvimento de projetos de investigação aplicados às reais necessidades das empresas. Um desafio que será agora ainda maior com a integração do Politécnico de Beja no recém-criado Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, o objetivo está bem definido. Responder às empresas sempre que necessário, com tecnologias ou modificações tecnológicas ou modificações dos seus processamentos, de forma a que eles possam tirar uma mais-valia. Decisivo é também o papel do Centro no âmbito do plano estratégico do Politécnico de Beja. A nossa função é trazer tudo o que houver de inovação, de maneira que possamos melhorar a nossa região e o Politécnico, naturalmente, deve ser uma entidade charneira nisso, deve ser uma entidade que desenvolve a região e tem a obrigação de o ser e na fileira alimentar, naturalmente, temos sempre essa preocupação. Com duas décadas de existência, o Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos do Politécnico de Beja integra o Departamento de Tecnologias e Ciências Aplicadas da Escola Superior Agrária, com cursos de especialização tecnológica, licenciatura em engenharia alimentar ou mestrados, o departamento conta com o apoio de diversos laboratórios, cada qual com a sua área de estudo e intervenção. Estrutura, igualmente fundamental para o departamento, é a planta-piloto onde se experimenta e inova. Aqui na planta-piloto temos a componente, que é uma componente muito importante na indústria alimentar, de desenvolvimento de produto. É aqui, na planta-piloto, que os alunos desenvolvem os seus trabalhos de desenvolvimento de produto. Como é o exemplo agora, um protocolo que está a ser celebrado com a EDIA, em que há bolseiros, estagiários da EDIA, que vão desenvolver aqui os seus trabalhos de desenvolvimento de produto, de acordo com esse protocolo, em que parte desses trabalhos se desenvolvem na planta-piloto, portanto, aqui processos de fabrico. Para além disso, temos os laboratórios, os laboratórios depois fazem a ponte no trabalho de desenvolvimento de produto. Os projetos são mais que muitos e ideias não faltam, a começar por uma tese de mestrado que poderá colocar no mercado um licor à base de azeitona. Esta ideia surgiu para valorizar a azeitona em outros produtos, em novos produtos, nomeadamente com variedades aqui da região. Portanto, nós estamos a estudar neste momento duas variedades de azeitona. Portanto, estamos a fazer licor com a variedade galega, que é a variedade de mais expansão a nível nacional, e com a variedade cobrançosa, que é típica também aqui do Alentejo. E o que nós pretendemos é fazer um produto, portanto um licor, e conseguir que o álcool, que está em contato com as azeitonas, extraia a grande quantidade de antioxidantes que têm as azeitonas. Portanto, se nós conseguirmos extrair os antioxidantes todos da azeitona para o álcool, este novo produto, além de ser um produto saboroso, para se beber, etc., também vai ter características favoráveis para a saúde. Há ainda uma investigação sobre o presunto de Barrancos DOPE, igualmente fruto de uma tese final para o mestrado em Engenharia Alimentar. Cada vez mais se pede informação para o consumidor, portanto, que o consumidor tenha conhecimento da composição dos produtos, e é esse o objetivo, é fazermos a caracterização desse presunto, e também, portanto, no âmbito deste mesmo projeto, estamos a comparar, em termos qualitativos, a qualidade do presunto DOPE, proveniente de uma raça de qualidade, portanto, do porco raça alentejana, em comparação com um presunto proveniente de um porco de raça cruzada, e um porco alimentado com produtos convencionais, portanto, com rações convencionais. Mas voltemos ao Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Decisiva para o seu bom desempenho é a relação estreita e próxima que mantém com as várias estruturas do Politécnico de Beja, por exemplo, com os serviços de aprovisionamento e património, que tentam de forma célebre, rápida e eficaz, tratar dos processos aquisitivos de equipamentos e materiais necessários ao trabalho desenvolvido pelo Centro. Sendo competência do setor de aprovisionamento e património a aquisição de bens e de serviços, a relação com o departamento em concreto, que é uma relação que acontece com todos os outros departamentos e áreas de atuações do Politécnico de Beja, trata efetivamente da aquisição de todos os bens e equipamentos que o departamento em concreto, ou o serviço em concreto, revela ter necessidades. No caso em concreto, são adquiridos de forma mais premente e habitual, por exemplo, reagentes, por exemplo, bactérias, ou então equipamentos muito específicos que são utilizados pelos laboratórios para efeito de trabalhos de investigação científica e mesmo de trabalhos práticos com os alunos no âmbito da matéria que é elecionada. No seio do Politécnico de Beja, a segurança e higiene dos alimentos não é uma preocupação exclusiva do Centro de Ciência e Tecnologia. O exemplo vem do refeitório, onde, no dia a dia, os cuidados são mais que muitos. O produto é, praticamente, é seguido desde que nos entra aqui nas instalações. Já nos chega com muitas informações, porque os alimentos vêm devidamente rotulados e nós depois fazemos o acompanhamento desse alimento específico, pronto, de todos eles, até praticamente à distribuição nas refeições. Os alimentos são, temos que cumprir diversas normas, quer a nível de armazenagem, quer a nível de preparação, quer a nível de confecção e depois de distribuição dos referidos alimentos. Os tempos mudaram e hoje são muitos mais os cuidados com o que se come. O novo paradigma, acompanhado pelo Instituto Politécnico de Beja e pelo seu Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, estrutura cujo trabalho de resposta e prestação de serviços às necessidades da comunidade abre também portas àquela que é uma das prioridades do Instituto. Contribuir decisivamente para um setor que pode aumentar a produção e as exportações nacionais, a economia portuguesa agradece. Acesse o nosso site www.academy.com.br Acesse o nosso site www.academy.com.br Acesse o nosso site www.academy.com.br